Música Esse domingo a gente comemora a festa de Púrim. Pra quem não conhece um pouco da história, o povo judeu tinha acabado de sair pro exílio e tava no meio do reino persa. Lá tinha um ministro que foi muito elevado pelo rei, o rei transformou ele assim num ministro chefe da casa civil. E esse cara, ele queria acabar com todos os judeus, queria matar todos os judeus. Ele fez um sorteio, escolheu um dia e nesse dia tava tudo preparado pra que ele acabasse e exterminasse todos os judeus. E o que aconteceu? Por vários milagres de Hashem feitos assim, escondidinhos por debaixo assim, de repente, toda essa situação se inverteu. E esse dia, em vez de um dia de tristeza, se transformou em um dia de grande alegria e felicidade pra todo o povo judeu. O legal dessa história é que a gente não precisa só aprender as coisas boas do Luke Skywalker e jogar fora o Darth Vader. Bom, no nosso caso, o cara mau da nossa história, o Amman, claro, ele fez uma coisa muito ruim, ele queria acabar com todo o povo judeu. Mas tem uma coisinha que a gente pode aprender um pouquinho dele aqui também. É, a gente pode aprender mesmo do Amman. Não só como fazer um biscoitinho recheado com geleia dentro que a gente vai aprender dele, dos nem Amman. Não, não, tem mais alguma coisinha que a gente também pode aprender desse vilão da história, esse cara que queria acabar com o povo judeu. Amman era um cara muito poderoso. Como eu falei pra vocês, ele era o ministro chefe de todo o reinado persa. A gente tem a mínima ideia do que é isso. Um cara com um poder desse tamanho. Quando ele andava na rua, todas as pessoas tinham que se ajoelhar pra ele. Mas tinha um cara que ele falava, não ajoelho pra você de jeito nenhum. Ele andava, todos abaixavam e uma pessoa se mantinha de pé. Quem era esse? Mordecai, o líder do povo judeu. Isso pegou tão forte dentro do coração de Amman. Ele ficou tão bravo, tão assim, ele tava quase explodindo. O que ele fez? Ele decidiu que ele queria matar não só o Mordecai, como também todo o povo judeu. E ele começou a viver a vida dele pra tentar concluir esse plano. Toda a vida dele se transformou em tentar ver como ele ia matar Mordecai e como ele ia acabar com todos os judeus. Porque ele sabia que eu não era só Mordecai. Senão nenhum outro judeu ia se ajoelhar pra ele. Mas tem uma coisa que a gente não entende em toda essa história do Amman. O cara era todo rico, todo poderoso, milionário. E só porque um cara não ajoelhava pra ele e ele ficou assim, todo deprimido? Como pode ser? Por que isso? O cara tinha todas as riquezas, todas as coisas do mundo. Mas se um cara não ajoelhava pra ele, ele falava, não, 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 isso não é suficiente pra mim. Eu quero isso também. Isso a gente tem que saber que, na verdade, cada um de nós, eu e você também, a gente tem um pequeno amanzinho dentro do nosso coração. Sabe que os nossos sábios ensinam pra gente que quem é a pessoa rica de verdade, a pessoa que tá feliz, a pessoa que tá contente com o que ele tem. Ele sabe, ele não quer as coisas dos outros, ele sabe que ele não precisa de mais. Ele tá contente, ele sabe que o que ele tem é tudo o que ele precisa pra viver uma vida feliz. O Amman ensina pra gente exatamente o contrário. Ele não conseguia estar feliz até que o último cara ajoelhe pra ele. E a gente tem que saber que esse amanzinho aqui, que tá dentro do nosso coração, a gente precisa também acabar com ele, jogar ele fora, mandar ele embora. E saber que a gente tem que estar feliz e contente com as coisas que a gente tem. Muitas vezes as pessoas têm tantas coisas boas na vida, tantas alegrias, tantas brachotas, mas de repente porque um cara pisou no pé dele, ou porque o outro bateu, o outro empurrou, ou isso daqui, eu perdi, sei lá o que, me atrasei, a pessoa pode transformar o dia dele num inferno. Como? Olha quanta coisa boa, olha quanta coisa legal a gente tem na nossa vida. E assim as pessoas seguem vivendo a vida dele, deixando esse amanzinho pequeno dentro do coração cada vez ser maior, 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 maior. Esse purim, a gente tem que acabar não só com aquele amane que queria destruir o povo judeu, mas também com o amanzinho que tá aqui no coração de cada um, cada um de nós. Que todo o tempo falando, ah, isso tá ruim, isso tá chato, isso tá isso, isso tá outro, sempre reclamando de alguma coisa. Esse também é um dos motivos porque a gente bebe um pouquinho em purim. É, pra ficar um pouco mais alegre, ficar um pouco mais tranquilo. Na hora que a pessoa bebe, ele tá relaxado, tá tudo bem, todos são amigos, não falta nada. E pra gente lembrar, durante todo o ano, que esse sentimento que a gente tem em purim, de saber que tudo vem de lá de cima, que todas as coisas estão sendo arrumadas pra que a gente esteja bem, a gente esteja tranquilo e que realmente não falta nada pra gente, esse sentimento fique pra gente durante todo o ano. Então vai, aproveita purim. Hag Purim Sameach.